Boa noite, bem-vindos à nova casa do Jornal do Eder e muito obrigado por estar aqui com um novo cenário do webjornal do Eder Vlog. Trump sugere concessão de residência a estrangeiros formados nas universidades dos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump sugeriu que os Estados Unidos deveriam conceder automaticamente a residência permanente aos estrangeiros formados nas universidades do país em um momento em que a migração é um tema-chave nas eleições presidenciais de novembro, nas quais ele busca recuperar a Casa Branca. Em Madrid, Milley volta a crítica primeira da Espanha. O presidente da Argentina, Javier Milley, do La Libertad Avança de Direita, fez nesta sexta-feira, dia 21, novas críticas ao primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, do PSOE de Esquerda. Em Madrid, na Espanha, o libertário acusou Sánchez de querer assumir o controle dos espanhóis. A Rússia executa um ataque em larga escala durante a noite contra instalações de energia nas regiões oeste e sul da Ucrânia e pelo menos sete pessoas morreram em bombardeios. Informaram as autoridades ucranianas neste sábado, dia 22. A Rússia lançou 16 mísseis de cruzeiro a partir de terra mariach, além de 13 drones de ataque. A CQ, quatro membros da família mais rica do Reino Unido, são condenados à prisão na Suíça por explorar empregados. candidato de extrema-direita, é espancado durante campanha na França. Imperador do Japão, Naruhito, inicia visita oficial ao Reino Unido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.